A prática em direito concorrencial e regulatório requer profissionais capazes de aliar sólida formação técnica com habilidades argumentativas e de aplicação de conteúdos interdisciplinares que consigam lidar com situações concretas de fronteira. Isso porque as instituições e os institutos jurídicos, regulatórios e concorrenciais encontram-se em constante mutação e aperfeiçoamento, colocando o profissional em contato com casos inéditos e que o desafiam a exercer o máximo de seu raciocínio jurídico. Pensando nisso, o FGVLOL, da Escola de Direito de São Paulo, apresenta sua pós-graduação em direito concorrencial e regulatório. O curso oportuniza o aperfeiçoamento necessário à compreensão e utilização do repertório e instrumental oferecidos por outros saberes, tais como finanças e economia. Além disso, o curso se volta ao desenvolvimento prioritário das seguintes habilidades. Análise crítica da conjuntura que permeia a regulação e concorrência. Capacidade de avaliação de cenários complexos. Raciocínio jurídico que alie qualificação técnica e criatividade com enfoque na resolução de problemas. O curso oferece uma metodologia inovadora e interativa de ensino que incentiva a participação do aluno na discussão de casos, simulação de situações concretas, entre outros métodos. A grade curricular é personalizável. Concilia disciplinas na área escolhida com áreas afins e inclui disciplinas optativas, considerando os quatro principais eixos de competências. Técnicas, relacionais, conceituais e digitais. As disciplinas optativas são para os alunos de todas as áreas de direito da FGV, criando um ambiente de aprendizado plural, proporcionando um networking diversificado. As aulas são integralmente ao vivo no modelo blended, presencial e virtual. Durante dois semestres do programa, as aulas serão presenciais, ministradas nas dependências da FGV em São Paulo. No outro semestre, as aulas ocorrerão em ambiente virtual. Para mais informações sobre o calendário letivo, visite a página do curso na internet. Essa pós-graduação em direito concorrencial e regulatório foi pensada para você, que tem graduação em direito e possui experiência relevante nas áreas de regulação, defesa da concorrência ou infraestrutura, além de interesse na inter-relação entre direito, economia e Estado. Habilite-se a progredir de forma leve e com a excelência da FGV. Para saber mais, acesse nosso site direitosp.fgv.br ou envie um e-mail para fgvló.fgv.br.